É liberta a raça, 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 é liberta a raça Aquelas vezes com cada dia a nossa vitória Padeu de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui nos papos não se cria, não faz história Pedeu em Deus, faço ele, desculpe Bate mais alto e virá que eu não desculpe O camarote faze-nos dar pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo arrastei Sou o combate, já é o nosso combate Que isso não vem Seja o nosso combate, já é o nosso combate Pintete, pinta-se, pode estruti, pega sua imprensa E vai dar um lugar digno Continua assim, pinta-se a paz Isso, gente, aproveita e joga a pinga da energia negativa para o alto, entendeu? Deixa aquele seu amigo. Aproveita, já troca o telefone para o vizinho. Isso. Deixa aquele seu amigo que te faz mal. Que te faz mal, irmão. Deixa ele ir lá. Vai para viajar agora, irmão. Joga essa coisa, amor. Aquele terceiro que joga que quer ser o lugar. Ah, vamos lá, irmão. Como é? Pele e peixe rana, mandata. Vamos lá comigo. Continua. E... É caldo, é caldo, é caldo, é caldo. É caldo, é caldo, é caldo, é caldo, é caldo, é caldo. Na sombra, dá caldo, é caldo, é caldo. Obrigado, gente!